Tudo bem? Parte, Senhor. Hoje temos uma palavra aqui. Hoje eu estou até com uma camisa aqui, estou vestido, né? Sempre aqui debaixo da porta, estou à porta. Fazer lembrar que estou à porta e bato. Jesus falou uma palavra assim. E hoje eu estou aqui, mais uma palavra que eu li aqui e estou com vontade de gravar, entendeu? Compartilhar com vocês. Mas é um pouquinho forte, mas não tem isso quando eu estou batendo, não. É que você, de repente, conhece alguém desse porte e você vai auxiliar essa pessoa. Você vai auxiliar esse profeta que sempre fala para você desse jeito, tá bom? Olha só, se você quiser acompanhar, é Provérbios 12, tá bom? Provérbios 12, versículo 1 e 2, tá? Aqui, 1 é um preparativo só, um apelitivo, tá? Tá aqui, olha só. O que ama a correção, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Deus precarioso, né? Chamou de bruto. Ignorante. Que ainda tem salvação ainda. O ignorante tem. Porque o que não tem salvação por ignorante, ele só não quer que seja ignorante por uma coisa, que é que um dia para o Senhor é como se fosse mil anos. E mil anos como se fosse um dia. Ele não quer que se ignore desse jeito, tá? Mas aqui ele chamou de bruto, né? Ainda é um carinho com a pessoa, tá? Para não ficar triste com a correção, tá? Então está aqui, olha. Agora o 2. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, alcançará o favor do Senhor. Mas o homem de perversas imaginações, ele condenará. Perversas imaginações. O que é isso que faz eu lembrar disso aí? Existe pessoas, você conhece pessoas assim. Eu tenho certeza que você já ouviu pessoas falarem assim para você. O que eu falo acontece. Cara, o que eu falo acontece, rapaz. Entendeu? Eu sabia que ia acontecer isso. Coisa ruim. Perversas imaginações. Coisas ruins. Você não conhece pessoas assim? Então, quantas pessoas falaram para você agora nesses últimos tempos assim? Rapaz, o Brasil daqui a 15 dias, daqui a um mês, está igual o Paraguai. Está igual a Venezuela. Não falaram assim? Não falam assim para você. Você conhece pessoas assim. Então, essa pessoa está precisando de ajuda. Porque, olha só, perversas imaginações. Você não pode deixar uma pessoa dessa ser condenada. São pessoas que têm o dom natural de Deus, que Deus não tira. Lembra que Jesus falou que aquelas pessoas ficaram lá de fora? Senhor, que você deve estar pensando. Não é, mas essas pessoas, elas não são de Deus? Não profetizam? Calma aí. Está escrito. Senhor, eu profetizei. Falei isso. Eu curei. Fiz descer raio seu. O que ele falou? Partalhe em mim que eu não vos conheço. Então, não vamos deixar essa pessoa entrar nessa condenação. Você pode ajudar esse profeta. Esse profeta que tem esse dom natural. Entendeu? Em vez de ele falar coisas ruins, fala para ele falar coisas boas para acontecer. Porque, olha só, senão ele está, entra aqui, perversas imaginações. Para quando chegar nas imaginações, perversas imaginações, ele recebeu a seta do maligno. Aí entrou no pensamento dele do coração. Aí ele deu a ação. Ele deu, fez a imagem, entrou para o coração, fez a imagem e fez a ação. Saiu em sua boca. Saiu na sua boca. O que é que saiu na sua boca? Proferindo palavras de maldição. Coisa ruim para o Brasil. O Brasil nessa fase, do jeito que está. Coisas ruins para o Brasil. Então, quando chega na imaginação, é porque já se tornou em ação. Saiu palavras ruins da sua boca. Palavras que poderiam ser umas palavras de bênção. O Brasil daqui a uma semana, o Brasil amanhã, está passando por uma fase hoje, mas o Brasil vai ser uma bênção. É disso que nós estamos precisando. E você pode falar isso para essa pessoa. Você conhece essa pessoa que fala que tudo que ela fala acontece. Você não conhece pessoas assim? Então, vamos ajudar o Brasil falando com essas pessoas que têm esses dons. Que Deus espalhou os dons. São os dons naturais. Então, tem profeta aí sim que fala e acontece. Mas vamos pedir para essas pessoas que preferem coisas boas. Coisas reais, que vão se tornar reais, mas são bênção para o Brasil. O Brasil está precisando de bênção. Não está precisando de ninguém falar que amanhã vai estar ruim. Para que falar isso? Eu quero que você seja um profeta. Mas seja um profeta do bem. Um profeta de fato, de Deus. Não um profeta para cair na condenação, conforme está escrito aqui no versículo 2. O homem de bem alcançará o favor do Senhor. Mas, aí vem uma adversativa. Aí já vem a vírgula, mas, que é uma palavra adversativa, eliminando. Aquelas palavras antes da vírgula. Que é uma adversativa. Mas, ao homem de perversas imaginações, ele condenará. Porque tem essas pessoas. Vamos ajudar essas pessoas a falar o bem. Toda vez que vier uma coisa ruim na boca dessa pessoa, no pensamento dessa pessoa, manda essa pessoa transformar em palavras boas. Para proferir palavras boas, já que acontece o que essa pessoa fala. Tá bom? Então, você conhece uma pessoa assim. Conhece as pessoas assim, tá bom? Não vamos deixar essa pessoa na condenação. Porque tem chance com essa pessoa ainda. Aí vamos ler o 3. O homem não se estabelecerá pela impiedade. Mais, mais uma adversativa. Vírgula, mais. A raiz do justo não será removida. O homem não se estabelecerá pela sua impiedade. Está vendo o que é estabelecerá pela sua impiedade? Mas, o justo não será removida a sua raiz. Sua raiz. Isso é pesado, vai falar aqui. Mas, eu vou só... Não, deixa pra prestar. Tá bom, isso aqui é um pouco pesado. Então, vamos falar isso aí, tá? Palavras boas. Proferir palavras boas. O Brasil está precisando desses profetas falando palavras boas. Tá bom? E ajuda aí, tá? Está aí em Provérbos 12, versículos 1 e 2. Vem aí e pedirem essa palavra, tá? Muito obrigado, só até nesse momento, tá? Beijão no coração. A paz do Senhor pra todos vocês. Que Deus abençoe. O Brasil vai ser uma benção. O Brasil é uma benção, tá? Todos os brasileiros são uma benção. Em nome de Jesus.